As pessoas acham que o tiro esportivo é relacionado com arma e violência, e não tem nada a ver, é um esporte olímpico, as regras de segurança são as coisas mais importantes a ser levadas em consideração, a primeira coisa que um atleta de tiro esportivo aprende é sobre segurança de arma. Qualquer coisa que atente a segurança da competição ou aquela que eles se classificaram na mesma hora. É bem rígido isso e falta conhecimento das pessoas, eu acho que com a minha medalha muitas pessoas passaram a ver o esporte de uma maneira diferente, acharam interessante, e eu espero que isso mude. Vejo o esporte como mais um esporte olímpico e não como um esporte relacionado à violência. Obrigado.